Fala, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa revisão de última hora para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul, que se aproxima agora nesse final de semana. Antes da gente começar, eu faço o convite para vocês conhecerem o nosso sistema de questões, que já deu fumaça aí nas 160 mil questões comentadas por professores. Então, uma ferramenta muito boa para quem está se preparando. E faço desde já o convite para que você assine o canal, para que possa receber as notificações de vídeos, tanto da nossa matéria preferida, Direito Administrativo, como de outras matérias também e outros concursos que virão por aí. Indo agora para o nosso bate-papo, elege alguns pontos principais aqui, para a gente trocar uma ideia. Não vou cair aqui em aprofundamentos muito detalhados. Essa proposta é mais para você, enquanto rever, faça uma autocrítica. Porque se algum dos pontos que eu não coloquei aqui, muito provavelmente você precisa de uma revisão de última hora nesse assunto. Certo? Antes da gente começar, vou fazer a ressalva que eventual bocejo aqui. Vocês ignorem, porque esse vídeo está sendo gravado aí, já passamos da meia-noite. Então, semana corrida, mas é isso aí. Não é o que queremos, mas é o que temos. Vamos embora. Então, vamos começar aí pela matéria introdutória. Opa, vamos voltar aqui. Princípios da Administração Pública. Nessa matéria a gente vai bater um papo, nas outras vamos ter uma quantidade legal de esquemas, mas queria conduzir você no raciocínio comigo agora. Temos princípios implícitos e explícitos. Os explícitos são aqueles da Constituição Federal, artigo 37, seu caput. Como os limpi, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E os implícitos são os supra-princípios dito pela doutrina, supra-princípios, que são a indisponibilidade do interesse público e a supremacia do interesse público. A supremacia, lembre dela pela própria palavra, certo? Supremacia é algo que está acima de alguma outra coisa. Então, a supremacia vai impor um determinado desequilíbrio quando nós colocamos o interesse público comparado com o interesse particular. Então, tenha esse significado de supremacia na sua cabeça. Um exemplo, contratos administrativos. Quando a gente tem lá os contratos administrativos, temos as cláusulas exorbitantes, na verdade, que são cláusulas que são, por vezes, ilegais em contratos entre particulares. Isso demonstra, como são legais em contratos administrativos, isso nos demonstra a supremacia do interesse público sobre o particular. A indisponibilidade do interesse público vai impor a nós que o interesse público não é disponível. não é disponível no sentido de que ninguém dele poderá dispor, certo? O Estado, quando atua, ele deve ter como consequência o interesse público. O agente que atua em prol do Estado não pode abrir mão do interesse público. E o particular que, eventualmente, contrata, negocia com o Estado também não pode desse interesse público se aproveitar. Ele é indisponível, ele não pode ser, digamos, transacionado, não pode ser utilizado por ninguém, nem por quem negocia com o Estado, nem por quem negocia em nome do Estado. Entrando agora nos princípios explícitos, muito rápido, certo, pessoal? Legalidade. A gente tem que diferenciar a legalidade dita normal da legalidade estrita, que é a legalidade em direito administrativo. A legalidade normal é aquilo, tudo que não é proibido ao cidadão, ele pode fazer. Já a legalidade estrita diz que o servidor, o agente público, melhor dizendo, ele tem que andar na trilha da lei, seja por meios de ordens que ele deve cumprir da lei, ou seja, vinculação, atos vinculados, você deve estar lembrando e deve mesmo lembrar, ou por meio a quando a lei manda, mas dá opções de escolha, ela confere discricionariedade. E você tem realmente que lembrar dos atos discricionários, onde há uma determinada margem de escolha para o administrador. A impessoalidade também dita como princípio da finalidade, é verdade de forma minoritária, mas encontramos, ela vai informar que o Estado, ninguém se confunde com o Estado, o Estado atua em seu próprio nome, mesmo que fazendo isso por meio de pessoas, por meio de agentes públicos. E um dos reflexos possíveis da impessoalidade é que, quando o poder público está lidando com particulares, ele vê todos de forma igual. Mas podemos ver também essa impessoalidade vista sobre o prisma da isonomia vertical. Já na isonomia horizontal vai ser admitido tratamento diferenciado, pois os que diferentes forem poderão ser tratados de forma diferente, como por exemplo, vaga para deficientes, vaga para gestantes, sistema de cotas, sejam elas raciais ou econômicas, ou seja lá qualquer outro critério, sem entrar no mérito, de forma alguma, só estou colocando, pontuando situações em que há, de fato, um tratamento diferenciado da administração com base em determinados critérios. Moralidade, costumo dizer que tanto quanto os livros que você lê serão os conceitos de moralidade que você vai encontrar. Então vamos levar o conceito de moralidade como a atuação do agente público, obviamente dentro da lei, mas buscando o bem comum. Vamos ter isso em mente. Para nós é o suficiente. Pode encontrar também como uma atuação honesta, atuação de acordo com o senso comum, de acordo com a moral. Então serão muitos os significados. Mas a gente fica com esse primeiro. E não ponha cercas aí nesse princípio na hora de interpretá-lo durante a sua prova. Veja se o conceito de moralidade encaixa com algo que é moralmente razoável para você. Essa é a dica que eu dou, porque por vezes a gente procura uma definição exata, a prova entrega uma determinada informação, e você não consegue bater por causa de determinadas diferenças, mas a essência é a mesma. No princípio da moralidade nós devemos raciocinar dessa forma. Publicidade, que é a regra. Por que que é a regra? Estado democrático de direito, certo? No Estado democrático, o governo emana do povo e por ele deve ser exercido. Então, nada mais natural que o Estado publique todos os seus atos para que a sociedade possa fiscalizá-lo, não é verdade? Então, a publicidade dos atos será a regra, tudo bem? Sempre teremos publicidade? Não. Teremos atos sigilosos, até mesmo baseados no interesse público. Sempre dou o exemplo de uma operação policial que deve ser raciocinada, planejada em sigilo até que ela ocorra. Então, se a gente tiver a publicidade desses atos preparatórios, com certeza a operação policial estará afanada ao fracasso. Por último, princípio da eficiência, a gente deve apelar inicialmente ao significado da palavra. Eficiente é aquela pessoa, aquele mecanismo, aquela coisa que consegue atingir determinado resultado, utilizando a menor quantidade possível de recursos. Então, princípio da eficiência, no serviço público a gente vê assim, atingir os resultados como dispende ou menor de recursos. Tudo bem? Então, desculpa. Muito rapidinho aqui, fizemos uma passada geral pelos princípios implícitos e explícitos. Encerrando essa parte, eu trago para você que os princípios, eles devem ser encarados como, não por acaso, a base do nosso ordenamento. Porque até mesmo o legislador deve se pautar nesses princípios. Tudo bem? E por mais bobo que isso seja, isso já foi cobrado em prova. Uma outra raciocínio interessante sobre princípios é que, geralmente, a gente encontra em prova uma determinada situação. E depois, você tem hipóteses levantadas pelo examinador da aplicabilidade ou não de determinados princípios àquela situação hipotética colocada. Então, eu digo para você que você tem que ter em mente que os princípios nunca atuarão de forma excludente. Você pode ter uma situação em que percebemos que a aplicação de determinado princípio, ela é mais, ela salta mais aos olhos. Mas, nunca o fato de um princípio sobressair vai afastar os demais. Um exemplo pode ser aqui, se você se der aí na prova com um exemplo de um hospital que está indo, caindo aos pedaços por uma falta de, um desperdício excessivo do dinheiro público. Qual o princípio, hipoteticamente falando, aplicado a essa gestão, tenderia a melhorar a situação desse hospital? De acordo com como se escreve o anunciado, ele pode te encaminhar para um ou para outro. Agora, eu te encaminhei para o princípio da eficiência. Mas, ele pode dizer que o gestor de determinado hospital obedeceu determinadas normativas e acabou por levar a situação financeira do hospital para o hospital. Aí, ele já está te conduzindo para a legalidade, porque ele está falando de obediência. Então, os princípios, você sempre vai ter que olhar no que está sendo colocado, no anunciado e ver para onde o examinador está querendo te levar naquele aspecto. Porque sempre a gente vai poder, em uma determinada situação hipotética, ver em maior ou menor grau qualquer um dos princípios. Mas, a gente tem que ver o que o examinador está querendo te dizer nas entrevistas. Então, pulando aí sobre o princípio, chegamos em tutela e autotutela. Por mais simples que pareça, vejo questões tentando confundir tutela e autotutela. Então, a autotutela, o que vai ser? Vai ser o poder que o Estado tem, o poder dever que a administração tem, de rever os seus próprios atos. Seja por meio da revogação ou por meio da anulação. Isso tem respaldo e jurisprudência no próprio STF. A autotutela também prova a cobrada como o poder judiciário deverá ser consultado ou alguma coisa assim, deverá ser manifestado. Não, justamente por causa do princípio da autotutela, que reza que a administração pode e deve cuidar de seus próprios atos, sem a necessidade de intervenção de outros poderes, principalmente o poder judiciário. Isso, no entanto, não afasta a possibilidade de análise do poder judiciário dos atos da administração, desde que provocar. Vou terminar a comparação de autotutela com tutela, para que a gente possa voltar um pouquinho nessa questão do poder judiciário e a administração. Então, falamos sobre a autotutela. Sobre a tutela, o que temos? Quando falamos em organização da administração pública, temos a administração direta. A administração direta cria entidades especializadas em determinadas atividades. Essas entidades são as entidades da administração direta, que não estão à administração direta subordinadas. Estão vinculadas para fins de controle finalístico, baseado na tutela. Nada mais é do que a administração direta tomando conta daquelas entidades que ela criou, mas sem poder impor nada, porque não há uma relação hierárquica. Isso é a tutela. Quando a gente fala de vinculação para fins de controle finalístico, nada mais é, eu uso esse termo propositalmente, porque ele aparece em prova. Então, nada mais é do que ver se o fulano de pau está fazendo o que ele tem que fazer. Nada além disso. Sobre o poder judiciário e a administração pública, o que temos é que o poder judiciário, quando provocado, poderá analisar os atos administrativos. No entanto, não poderá adentrar ao mérito administrativo. Isso significa que o poder judiciário, quando analisando atos administrativos, ele deverá se limitar aos aspectos vinculados do ato administrativo. Tudo bem? Não pode adentrar ao mérito administrativo, que é motivo e objeto. Tudo bem? Os demais são elementos vinculados. Sigamos em frente, pessoal. Responsabilidade do Estado. Eu gosto sempre de abordar esse tema, porque ele é bastante recorrente. Então, aqui no nosso esquema, nós temos aí responsabilidade objetiva do Estado, que é aquela responsabilidade prevista no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição. Deixa eu dar uma olhinha na água aqui. E para que ela se configure, nós precisamos desses três elementos presentes, que é o dano, o nexo causal e a conduta oficial. Isso aqui é importante pelo seguinte. Primeiro a gente entende a situação posta. E depois eu vou trazer o raciocínio para vocês do que eventualmente a questão pode trazer, que vai cobrar de forma reflexa isso aqui que a gente está colocando. Então, você tem o dano oficial, o nexo causal ou o nexo de causalidade e o dano, a consequência. Nada mais é, em termos simples, do que o sujeito foi lá, fez determinada coisa e aconteceu uma consequência desagradável, um dano a alguém ou a algo. Então, quando você tem a questão, ela pode te cobrar de forma inversa, o quê? Você tem que apontar um determinado aspecto que quebra a responsabilidade objetiva do Estado. Em uma determinada situação hipotética, isso pode ser colocado para você ligar o que aconteceu no exemplo apresentado e qual desses três elementos deve ser afastado. Por exemplo, eu vou dar o exemplo agora e vai ficar bem óbvio. O servidor público estava dirigindo e bateu em um determinado carro. Ele está sendo acusado disso. Só que é feita uma determinada perícia e prova-se que não houve essa batida. Ou seja, não houve o dano. Então, a gente quebra dos três, a gente tirou um, tirou um, não existe responsabilidade objetiva. É simples assim, não é caramba. Não, é isso mesmo, é simples assim. Um outro exemplo. Nessa mesma situação, o servidor estava dirigindo, bateu, causou um dano. Opa, só que a gente conseguiu uma câmera que mostra que até aconteceu o dano, mas foi de um outro particular. Foi uma batida causada por um outro particular. Então, o que a gente não tem? A gente não tem a conduta oficial. Então, você quebrou novamente um dos três. A partir do momento que você quebrou um dos três, não existe responsabilidade objetiva. Então, tenha em mente esses três fatorezinhos, e tenha em mente também esse raciocínio por via indireta, via reflexo. A responsabilidade objetiva, não quer demais lembrar, ela, a gente raciocina ela agora em contraponto à responsabilidade subjetiva. A responsabilidade subjetiva, ela está ligada ao aspecto subjetivo, ao aspecto da ação, ao aspecto do sujeito. Como o sujeito pensava quando ele fez determinada coisa. Isso é responsabilidade subjetiva. A regra, a regra colocada no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, é que, para entidades públicas, e para particulares prestadores de serviço público, falando em termos simples, é que esse povo todo está submetido à responsabilidade objetiva. O que que significa? Não me interessa a intenção do sujeito. Me interessa o que aconteceu. Não quero saber de sujeito. Quero saber de objeto. Quero saber de coisa. Quero saber de consequência. Quero saber de causa e consequência. Esses três pontos que a gente colocou aqui, nada mais são do que um resumão, assim, de uma, um resumão, não, eu diria um sinônimo de relação de causa e consequência. Ele só está dizendo que essa causa e consequência é uma causa indesejável, um dano a algo ou alguém, e a consequência, um dano a alguém, e a causa vai ser uma conduta oficial. Então, tenha isso em mente também. Responsabilidade objetiva. O que se pretende é a apuração da ocorrência do dano ou não, obviamente, dentro desses três itens que eu coloquei para você. Vamos nós, vamos em frente. Improbidade administrativa. O assunto de improbidade administrativa, pessoal, é um assunto que está sempre indo e voltando. Então, eu acho que ele é um assunto de muita, de uma, de uma, de um custo-benefício muito bom, porque a lei é pequena, tá? Então, não deixe de dar uma lida, a lida do artigo primeiro, principalmente naquelas disposições iniciais ali, artigo primeiro, artigo oitavo, geralmente o pessoal fica focando nas hipóteses e acaba esquecendo disso aí, tá? Que tem muita questão que cobra ali, o detalhezinho do artigo oitavo, que é, que pode passar de quem causou, de quem foi o responsável para os sucessores na medida da herança, tá? Então, fiquem de olho nisso. Organização da administração pública é um assunto bem extenso. Estou mandando validá-lo aqui, desculpem. É um assunto bem extenso. E eu relembro um detalhezinho aqui, né? Funcionário de fato e usurpador de função. Um detalhezinho ao funcionário de fato, agente público, irregularmente investido em uma função pública. Então, o que acontece nessa situação aqui é que o agente, apesar de irregularmente investido, foi investido. Então, não cabe nessa situação a gente contestar a validade dos atos, porque o terceiro, o particular, não tem nada a ver com os vacilos da administração. Não é aceito pela doutrina e imputação aos estados de atos praticados pelos chamados usurpadores de função. Então, temos aqui uma contraposição. Pessoas sem nenhum vínculo com a administração que venham a prejudicar os cidadãos. Então, o exemplo é o seguinte. É só a gente pensar em termos práticos, né? Imagina se qualquer um aí que se dissesse, comprasse um determinado uniforme, né? Para caso de entidades uniformizadas, e se apresentasse como agente público, causando prejuízo, causando dano por aí, isso caísse na conta da administração. Ia ser uma situação bastante delicada, uma situação bastante discutível. Já, vamos supor, eu sou agente fiscal de renda do Estado de São Paulo. Vamos supor que eu tenha tomado posse de forma irregular, porque estava em um outro cargo, porque não tinha diploma de ensino superior. As pessoas que eventualmente tiverem, sofrerem alguma consequência jurídica, dos atos administrativos por mim praticados, não tem nada a ver com a incompetência da administração de apurar as minhas condicionantes para assumir o cargo. Então, o raciocínio é esse. Em relação à administração, a organização administrativa, vamos seguir em frente, que tem uns esqueminhas aqui que vão orientar a gente. Administração pública, então, a administração direta, pessoal, eu vejo que muitas vezes o livro, a cochila, dá a volta, dá a volta, dá a volta, e não chega nisso aqui. Pessoas políticas. Pessoas políticas são os entes federativos previstos na Constituição Federal, União, Estado, Distrito Federal e Municípios, e seus braços, que são seus órgãos. Isso é a administração indireta. Então, por isso que fala aqui, órgãos das pessoas políticas. A administração indireta, conforme comentado há pouco, ela vai ser criada pela administração direta, mas a ela não estará subordinada. Temos essas pessoas aí. E não é uma questão de... não diria que é uma questão de desatualização, até pela profundidade também, o nível de profundidade que a gente precisa ir. Mas seria correto a gente incluir aí na administração direta o consórcio público de direito público. Óbvio, o seu estudo, quando está estudando a administração indireta, deve ser recheado dessas quatro que estão aí. Mas saiba que temos agora uma quinta, reconhecida pela doutrina já, que é o consórcio público de direito público. Tudo bem? Temos aqui essa diferençazinha que também é boba, que a lei específica, a autarquia ela cria, as demais ela autoriza a criação. Então, só para a gente quebrar um pouco aqui a dinâmica, se você... óbvio que agora, talvez você nem tenha tempo para isso, mas eu vou jogar a ideia e você eventualmente pode até perceber, ter percebido isso já e não ter materializado esse pensamento. Você tem que ter em mente que para você passar, você não vai precisar acertar as questões difíceis. Não vai. É bom, é ótimo, mas fora uma ou outra prova que o examinador erra na mão, você vai ter aí 50, 60% de questões fáceis. Óbvio, em um monte de matéria. E é isso que seleciona bem na verdade. Então, não despreze o conhecimento que ele é um conhecimento mais basilar, porque a maioria das questões vão estar baseadas justamente nesses conceitos simples, entendimentos simples. Opa, vamos seguir em frente, vou ver uma travadinha aqui. Deixa eu ver. Temos aqui, entre essas entidades da administração direta, desculpa, indireta, temos a empresa pública e a sociedade de economia mista. O que eu quero trazer para vocês aqui é a diferença entre elas em relação ao capital votante, maioria de capital votante. Aqui está falando de federal, mas a gente vai tratar essa diferença como sendo capital público, maioria de capital público votante. Tudo bem? Se, então, concluindo o raciocínio, sociedade de economia mista, se você tiver uma maioria de capital público, ou seja, há um capital privado, mas que não é maioria, é sempre votante, falando no termo votante. Se o enunciado ignorar o votante ou a questão de ignorar o votante, não tem problema, mas é importante. Aí a gente tem a sociedade de economia mista. No caso da empresa pública, você tem o capital totalmente público, ainda que mais de um ente federativo. Certo? Então você pode ter uma empresa pública com 70% de capital da União e 30% de capital do Estado. Não vai importar de quem é de fato esse capital. Poderes administrativos. Outro assunto classicaço, aquele vintage que nunca sai da moda. Apesar de não termos muitas novidades em termos de jurisprudência, sempre está nos brindando com sua presença nas provas. Então, os poderes administrativos, esse primeiro item aí, instrumentais, por que eles são instrumentais? Porque eles permitem, o exercício do poder, dos poderes administrativos, permite a administração alcançar seus objetivos, alcançar o interesse público. Certo? Veja só que a fiscalização, por exemplo, uma fiscalização num restaurante que seja, teremos aqui inúmeros, inúmeros exemplos de atos aí da administração que vão estar baseados nos poderes específicos. Nesse caso, na fiscalização, é o poder de polícia. Nosso segundo item aí, o poder, os poderes administrativos, eles são irrenunciáveis. E, mais do que isso, o seu exercício é obrigatório. Então, trata-se de um poder dever. a administração não pode simplesmente abrir mão desse poder que a ela é atinente. Imagine só o prefeito aí da sua cidade, não sei qual, assume e fala a partir de agora o poder de polícia da administração municipal não existe mais. Eu abro mão dele. E aí? Como é que fica? Complicado, né? Prerrogativas. Isso aqui vai conversar com o que falamos sobre supremacia do interesse público. Os poderes administrativos, eles demonstram por vezes prerrogativas da administração sobre o particular. Ou, melhor dizendo, sobre o cidadão, para ser um pouco mais amplo e premiar uma quantidade maior de exemplos. Sigamos em frente. Então, aqui dentro, a administração pública vai se instrumentar por meio dos seus poderes e ela se sujeita a deveres também. Então, quando a gente fala de poder e dever, de uma forma reflexa, a gente está falando disso aqui. o agente público, ele, na função pública, vai ter aquelas determinadas prerrogativas que ele exerce, óbvio, sempre destacando isso, em nome do Estado, não é da pessoa, em pessoalidade. Mas, vai ter determinados deveres também. São impostos determinados condicionantes para a atuação dele. Então, a gente pode passar a noite inteira aqui falando de condicionantes, a gente pode falar de ampla defesa e contraditório, a gente pode falar, por que não, quando a gente fala de uma atividade fiscalizatória de proibição de recebimento de presentes e várias e várias outras situações. Então, há determinados deveres impostos de forma geral, não só à administração, mas especificamente àqueles que exercem o seu poder, óbvio, sempre em nome do Estado. Isso aqui, eu citei agora há pouco, quando eu falei da possibilidade de influência, de influência, melhor dizendo, de análise pelo poder judiciário dos atos administrativos. Então, eu falei lá que é proibido ao poder judiciário, adentrar o motivo e o objeto, os dois elementos que formam o poder discricionário no ato administrativo. O motivo nada mais é do que vai ter o motivo de fato, o motivo de direito. Eu costumo comparar o motivo a você na frente do espelho. Você na frente do espelho vai ter você no mundo real e vai ter você numa realidade abstrata. Vamos tratar assim. O motivo de fato de direito é isso. A realidade abstrata é a hipótese prevista abstratamente em lei. Só está dizendo ali, tal coisa, uma hipótese prevista. Não existe uma realidade naquele dispositivo. Existe a previsão de uma hipótese que pode eventualmente ocorrer ou não. Óbvio que se essa hipótese nunca ocorreu, o diploma normativo não vai ter razão de existência. Mas essa hipótese ela está ali, mas ela não tem aplicabilidade só pelo fato de estar prevista. Ela precisa que tenha algo no mundo real. É por isso que eu dou o exemplo do espelho. Você precisa de algo acontecendo que bata com isso aqui. Então o motivo é justamente isso. É algo acontecendo no mundo real que tem um espelho nesse mundo virtual de leis. Motivo de fato e motivo de direito. encaixou. Beleza, você tem um motivo redondinho. A prática do autoadministrativo já está respaldada em relação ao seu motivo. Aqui, de direito, previsão legal abstrata de fato ocorre nessa situação prevista. O objeto vai ser o efeito jurídico imediato. Vai ser o que causa algo ou alguém. Por exemplo, uma multa de trânsito. O que a multa de trânsito causa? O sujeito é multado. Ele passa a ter uma dívida com um determinado ente público. Não é verdade? Ele passa a dever uma quantia para alguém. Eventualmente, tem seus pontos computados para que, caso o histórico, ele vai enfrentar determinadas consequências. Então, o objeto é o que é causado imediatamente. não confundir com a finalidade do ato, que vai ser o que se pretende com aquilo ali. Isso não é o objeto jurídico. Tudo bem? O objeto jurídico é o que é causado pelo ato administrativo. E aqui temos elementos dos atos administrativos, sempre vinculados, competência, finalidade e forma. São cinco os elementos. Eu poderia colocar um outro esquema aqui, não coloquei para não ficar muito bagunçado, mas motivo, objeto, competência, finalidade e forma. Esses aqui são vinculados, sempre vinculados. Então, você, quando o poder judiciário é chamado a analisar os atos administrativos, a sua análise recairá sobre isso aqui. O que é que tal sempre? porque isso aqui, mérito administrativo, ele é quando nós temos o que a gente está vendo aqui, o poder discricionário, que nesse aspecto aqui vai se confundir bastante com um ato discricionário. Quando a gente está estudando essas duas matérias, a gente está estudando conceitos bastante parecidos. Quando a gente tiver um ato vinculado, esses aqui também não há que se falar em mérito administrativo em relação a esses dois elementos, porque eles estarão aí impostos pela lei sem margem de escolha. sigamos em frente. Revisão dos atos administrativos, falei disso aqui lá no começo, quando eu falei da autotutela, mas esse esquema aqui traz o conhecimento encarado de uma forma um pouquinho diferente, que é, ele entra no que pode ser feito aí a partir do ato de revisão dos atos administrativos. Traz também, como vocês podem ver aqui em cima, a gente está falando de poderes administrativos, então a gente está falando do poder hierárquico. É natural a hierarquia, e isso eu estou falando propriamente do poder administrativo, poder hierárquico. É natural da hierarquia a revisão de atos administrativos. Quando você tem o estabelecimento de uma estrutura hierárquica, indo direto ao ponto, o que seria natural? Você tem o estabelecimento de uma determinada estrutura hierárquica, não há necessidade de você prever a possibilidade de revisão, isso já está implícito, isso já é implícito à administração e à sua estrutura hierárquica. Então, nessa revisão de atos, pode ocorrer a manutenção, não é necessária nenhuma ação, com validação, necessário o segundo ato para suprimir um determinado defeito, sanado, desculpe, ou desfazer esse ato revogando ou anulando. Interessante aqui, vamos focar nesses dois últimos. Agora, a convalidação, ela é encarada com um ato administrativo, ele tem um vício. Esse vício, a gente encara como uma peça faltando, uma peça faltando. Então, você vem com um outro ato que suprime esse. E aí, você passa a ter um ato completo, não vai ter um ato faltando, peça mais. Isso é a convalidação. É assim, na minha opinião, pelo menos, é um passeio doutrinário, uma viagem doutrinária que às vezes só serve para confundir a gente. Mas, se você encontrar isso, sobreposição de atos e tal, na sua prova, quando ele estiver se referindo à convalidação, é isso mesmo. A doutrina encara sim. Você tem um ato, você tem a prática de um segundo ato para que aquele defeitinho seja sanado. Em seguida, temos ali a anulação e a revogação. A anulação vai se dar quando houver um vício no ato, a retirada, um ato viciado no jurídico e ele é retirado. Já a revogação é quando esse ato ele é ok, ele produz os seus efeitos, está tudo certinho. Só que, por algum motivo, ele deixa de ser conveniente. Então, a administração vai lá e revolta esse ato. Tudo bem? Esse primeiro aqui é mais óbvio, é em termos práticos quando eu dou um ok no processo, que vai lá o meu chefe e dá uma olhada no processo e fala assim, deixa eu ver se esse cara está trabalhando bem. Dá uma olhadinha e deixa rolar. Isso é uma revisão de ato administrativo. Ele está olhando ali a minha decisão e está vendo se é isso mesmo, está vendo se ele concorda. Dentro dessa ideia, temos aí a revisão e a reconsideração muito simples. Muito simples, tá, pessoal? Peço para vocês apelarem ao significado mesmo. Reconsideração é quando se pede a própria autoridade que o emitiu. Revisão e análise de um determinado ato pela autoridade superior. Então, como regra, teremos aí nos processos administrativos, quando a gente estuda as leis de processos administrativos, a gente vê isso no detalhe. É previsto lá o pedido de reconsideração, o pedido de revisão, será encaminhado e tal, autoridade imediatamente superior no prazo de a partir da ciência do ato e tal, tudo isso lá. Então, levem essa diferença com vocês aí para o dia da prova também. Calma aí, pessoal. Tiveu. O computador está reclamando aqui. O computador novo aí fica cheio de surpresa, olha aí. Olha o que que ele está... Olha o que que esse bicho está me aprontando. Pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Então, peço desculpas aí pela interrupção. Para vocês, deve ter sido rapidinho, mas eu quase tive que pôr fogo aqui no quadro. Então, estávamos nos vendo aí e paramos, na verdade, na reconsideração e revisão. Que a diferença é justamente um, é a própria autoridade, é direcionado à própria autoridade, é tipo um pedido de arrego para elas, geralmente, porque não se tem para quem recorrer. As leis de processos administrativos geralmente trazem o pedido de reconsideração aí, direcionado a várias autoridades, mas especialmente ao governador, porque, ao governador não, ao chefe do poder executivo, porque acima dele, naquele ente federativo, não vai ter a quem recorrer em termos de poder executivo. Então, pessoal, com isso, terminamos aí, foi só uma raivinha que eu passei justamente no último slide. Então, hoje, geralmente, não é assim, mas hoje eu compartilho do cansaço de vocês, eventualmente, quem viu aí outros vídeos deve ter percebido aí que eu estou até em uma velocidade menor, estou bastante cansado, gravando esse vídeo aí, já está me terminando aí pela uma hora da manhã, mas faz parte, tá? É assim que funciona, com certeza você está indo uma baita, de uma pilha nessa última semana, e é isso mesmo, corre atrás. Quem quer determinadas coisas, tem que estar disposto a pagar o preço, é assim que funciona, tá? Então, de antemão, deixo meus parabéns, se você chegou até aqui, você já está em uma revisão final, já está em uma pegada, com certeza, violenta disso tudo. Então, eu registro meus parabéns aqui, e desde já, minha admiração pelo seu esforço, tá? Vá tranquilo para a prova, vá tranquila para a prova, de que você fez o que tinha que fazer, se não fez o que tinha que fazer, ótimo que você saiba disso, mas saiba também que não vai adiantar absolutamente nada entrar em plano, tá? Resolve na próxima, tudo bem? Deixe meu Instagram, professorjonatasalbino, para que você possa me acompanhar lá, e a gente possa tirar dúvidas e trocar uma ideia melhor lá. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima. tchau, tchau, tchau. tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.